Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a segunda quadriculada, é você garota, é você, 300 metros, olha as meninas chegando, foi do jeito a Isabela, só segura essa última curva aqui, vamos ver, segura a garota que é sua, a quadriculada que é sua, Isabela tem dela, Juntos, olha uma excelente corrida, belíssima apresentação, e aí